Agora galera, estamos aqui, fazendo a ida de Barcelona para a Sabona Pegamos uma tempestade no meio do caminho, tiramos o meio da frente Mano, a casa está caindo, mano, é uma vez mais do caralho, mano Aí agora chegamos no mundo mais tranquilo Que é um ponto salvaguardado pelo quebra-vento aqui, que vocês podem ver Olha aí, é a minha última noite no navio E é isso aí As condições do mar também adversas É uma coisa, por muitos até, temerosa Uma situação que pode ficar ruim, ou piorar Os ventos realmente estão muito fortes Olha aí, ó, o vento, as coisas Olha lá, vai que... Eu não sei o que vai passar, mas olha ali Olha o gosto, o corpo da vida Com balanças, com balanças Cara, olha aqui, o que está acontecendo? É o vento aqui Eu não sei Eu não sei Esser foi forte Aqui é o meu É o carro É o carro É o carro Aqui, olha ali, estamos no 32. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. 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 Olha ali.